Olá pessoal, então hoje é dia 13 de março de 2015, estou vindo aqui para fazer o lançamento de meu novo curso WebDev19, que é uma fantástica ferramenta francesa para a criação de sistemas para web. Não é muito conhecido no Brasil, certo? Mas ele já é utilizado por algumas das maiores empresas no mundo, pela rapidez, pela eficiência no desenvolvimento de sistemas. Estou criando aqui 150 videoaulas em dois DVDs, mas você poderá também optar por assistir eles online, vocês vão aprender a criar sistemas completos para web, com login, controle de sessão, relatórios, jQuery, orientação a objetos, vão aprender a parte de web service, conexão com vários bancos de dados, fazer deploy, enfim. Já estou aqui com o WebDev aberto, certo? Para fazer depois aqui um demonstrativo para vocês. Ok? Eu vou deixar para fazer isso aqui no final desta demonstração. Antes, só passar aqui rapidamente. Aqui, por exemplo, vocês vão aprender a criar um controle de login, acesso tudo na unha, linha a linha, está certo? Aqui, por exemplo, um cadastro de clientes, onde vocês vão aprender a cadastrar, a excluir, alterar, imprimir. A parte de jQuery, máscara, tudo ensinado linha a linha para vocês. Certo? Aqui a parte, por exemplo, de venda de mercadorias, unindo duas tabelas, ligando aqui, dando baixa no estoque, certo? Dando a saída no estoque. A parte de web service. Então, onde eu ensinei desde vocês a criarem um web service e vocês também a consumirem. Ou seja, cria um web service aqui, cria um outro projeto para consumir aquele web service. Umas 20 vídeo-aulas só sobre web service para vocês. A parte aqui de orientação a objetos. Eu gostei bastante também neste curso. Com certeza vocês vão gostar de programar de uma forma diferente, orientado a objetos aqui com o WebDev. Também a parte de conexão com vários bancos de dados, onde eu usei o Postgre, o MySQL e o SQL Server. Tá ok? Também, por exemplo, criar uma aplicação multilingua, onde ele vai poder ter várias linguagens nesta tua aplicação. E a parte de configurar e resolver problemas com o IIS, que também foi ensinado. Por exemplo, vocês vão aprender a criar, poderão criar sistemas como uma loja virtual. Isso aqui já é um template que já vem com ele, certo? Onde eu mostrei para vocês. Aqui, fóruns de discussão. Todos podem estar criando com essa ferramenta. Um sistema de reservas, por exemplo, que já vem embutido com ele. Então, pessoal, com certeza vocês vão gostar bastante deste curso. Eu estou com ele aberto aqui. Até eu vou rodar este exemplo aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou pegar este cara aqui. Deixa eu acessar aqui o usuário de senha. Estou acessando o sistema. Aqui, o usuário logado Neri. Então, por exemplo, aqui vocês vão ter... Aqui tem um... Deixa eu pegar aqui o seu vino aqui. Modificar ele, certo? Vai lá, busca, pesquisa, traz máscaras aqui. Vende de mercadorias. Deixa eu pegar aqui 18 aqui. Quem quer? Ah, tá. Aqui tem uma venda, certo? Com produtos que essa pessoa comprou e tudo mais. Pessoal, muito fácil a programação com o WebDev, tá certo? Eu vou fechar este projeto aqui e vou abrir um outro projeto aqui que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui um de WebService aqui, certo? Vou pegar... Tem vários projetos aqui. Eu não vou poder pegar todos aqui. Aqui eu ensinei a criar componentes internos, certo? Criar aqui a parte dos WebServices. E aí, rodar, fazer... Vamos fazer um deploy aqui do WebService só para mostrar para vocês. Fazer um deployzinho aqui, rápido. Deploy aqui. E fazer um pequeno exemplo aqui. São vários exemplos que vocês têm aqui. Vou mostrar só dois aqui para não ficar muito grande o vídeo, certo? Isso aqui, então, é um exemplo do WebService, onde eu vou lá e listo. Por exemplo, vai lá, busca informações, retorna para mim, tá certo? Isso tudo do banco de dados. Ou também, com CRUD completo com o WebService. Você vai aqui, coloca o token aqui, ação e aí executa o que você quiser. Então, tudo isso aqui de WebService. Então, pessoal, com certeza vocês vão gostar bastante desse curso de WebDev 150 videoaulas, tá certo? Já pode acessar o site da Informaticom e verificar mais informações sobre esse curso. Um grande abraço, até mais e tchau!